Em tempos de crise, com a gente assistindo o aumento do dólar todos os dias, a gente trouxe hoje um especialista gerente do Sebrae, Paulo Sérgio, para dar algumas dicas, principalmente para os microempresários, de como superar esse momento de crise que o país está vivendo. Boa tarde. Boa tarde, Nara. É um prazer estar aqui com vocês, os telespectadores. O prazer é nosso. E, para começar, eu queria que você falasse um pouco da crise em plano nacional que a gente está vivendo. Como que o Brasil pode superar esse momento tão difícil que as pessoas estão começando, de repente, a sentir agora no bolso, nas suas empresas? A gente percebe, no dia a dia, seja pela televisão, pelo jornal, pelo rádio, a gente percebe que o momento é um momento diferente da nossa economia, um momento de turbulência, um momento diferenciado. O que a gente precisa, e como a gente trabalha, o nosso foco é sempre trabalhar com o empresário, aquela pessoa que tem o seu negócio, aquela pessoa que empreende ou que quer empreender, a gente sempre dá dicas para ela poder superar isso, passar por esse momento tranquilamente. Porque o objetivo de uma empresa é ter o seu lucro, trabalhar para isso, crescer junto com a sociedade, ter mais funcionários, ter uma equipe de colaboradores que possam cada vez mais ser empreendedores internamente da empresa e contribuir com os tributos para a cidade, para a gente poder fazer uma cidade melhor, uma região melhor. Então, por isso, a gente tem os nossos cursos, nossas palestras, as nossas oficinas diariamente lá no nosso escritório regional, fica aqui na Avenida Anacosta, 418 em Santos. Temos também uma unidade móvel do SEBRAE, que a gente circula pelas nove cidades. Então, tem semana que estamos em Bertioga, outra semana estamos em Guarujá, São Vicente, em toda a região do Baixada Certista nós estamos. Então, o único objetivo de levar cada vez mais informação, capacitação para o que o empresário não somente supere a crise, porque a crise está, mas ela não vai durar, uma hora ela vai acabar. Então, o que a gente precisa é dar fogo muscular a esse empresário, para que ele possa te afegar por essa crise de uma forma tranquila, para quando, aí sim, a economia dá sinais de recuperação, esse empresário poder dar a volta por cima. E eu vi que você trouxe uma lista aí, de algumas dicas que são importantes nesse momento, e eu queria que você falasse delas para a gente, para os microempresários. Eu queria te dar, Renara, essa cartilha que nós elaboramos, o SEBRAE elaborou, alavanca que isso é empresa em tempos de turbulência. Realmente são dicas, dicas muito persistentes de como o empresário pode, tendo uma necessidade, buscar informação para essa ideia. Então, ela está disponível no site do SEBRAE, no portal do SEBRAE, que é o www.sebraesp.com.br. Se alguém tiver dúvida de como conseguir essa cartilha lá no portal, ligue para nós no 3208-0010, ou no 0800-570-0800. Então, é uma cartilha que tem diversas, atenção às oportunidades e apostas no futuro, comunicação intensa com a equipe, mão na massa, de olho no caixa. Então, vamos pegar aqui algumas perguntas que poderiam, que o nosso telespectador pudesse encontrar nessa cartilha. Como faço para reduzir ou cortar custos na minha empresa sem perder a qualidade? Então, por exemplo, um restaurante, como é que ele faz para manter isso? Ou outra, os clientes habituais estão consumindo produtos mais baratos do que eu posso oferecer. O que eu faço para reconquistá-los? Então, são dicas aqui muito simples que a gente pode atender essa pessoa. Então, vou entregar para você, que eu uso aqui do seu jornal. Mas, eu diria assim, eu acho que nesse momento de turbulência, o que o empresário deveria fazer é, primeiramente, manter a calma. Não dá para ser afobado, sair querendo e fazer. Então, mantenha calma, respire. Olhe para dentro da sua empresa. Revise os seus processos. Veja como é feito o processo do seu comércio, o processo da sua prestação de serviço. Como você pode reduzir custos, reduzir gastos, diminuindo, economizando na luz, trocando de fornecedor um produto. Como é que você pode manter, assim, reduzir um pouco esses gastos? Porque existem duas possibilidades de você aumentar o lucro da sua empresa. Ou você conquistando um novo mercado, conquistando um novo cliente, ou você reduzindo os gastos que você tem na empresa. Está ótimo, Paulo. Muito obrigada pelas dicas. A gente espera que tenha ajudado os nossos internautas, telespectadores, a superar esse momento de crise e saber como fazer isso uma oportunidade também, que é o que a gente falou. Eu agradeço a sua presença e espero vê-lo mais vezes. É um prazer, Nari. Sempre que tiver o convite, virei aqui no Boqueirão News.